Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, eu sou o Pedro Virgínio, se liga no vídeo que hoje está no modelo diferente Então pessoal, começando aqui mais um vídeo, como vocês viram aí na capa, hoje a gente vai finalizar a estrutura da parte traseira Fazer a pesagem e calcular juntos o seno de gravidade, esse é o foco principal do vídeo de hoje E também esse novo formato de vlog, quero que vocês comentem aí se vocês estão gostando desse novo formato Pessoal, e para começar o vídeo, já deixa aquele joinha, se não é inscrito, se inscreve, é um jeito muito fácil de vocês ajudarem o canal A gente está aqui ao caminho do centro da cidade, aqui em Fortaleza, para a gente comprar um material em alumínio Para a gente já ter ele disponível para poder fazer aquela adaptação que eu comentei no vídeo passado A gente vai fazer um espaçador entre a tulipa e a almocinética interna, tá? Do lado direito Eu vou deixar aqui a imagem para vocês entenderem melhor aqui no vídeo, de onde é que eu estou falando, onde vai ser essa adaptação Galera, eu também estou filmando aqui em 4K, eu espero que melhore a qualidade do vídeo Bora! Puxa! Chama! Parafusos comprados, nunca é demais ter parafuso, né? Comprei também umas buchas para fixar algumas coisas na garagem E é isso, bora voltar para pegar a amostra do anel de vedação Seguimos aqui na luta, estamos quase chegando Anéis de vedação reserva, né? E para trocar, comprados aqui, nas só vedações E os parafusos já com 40mm maior, né? Alongados Para a almocinética do lado direito do carro Comprei aqui no dragão dos parafusos E agora é criar coragem, né? E ver se a gente encontra de aço ou material para usinar aqui o espaçador Tinha realmente esse material da Alumil, né? De 114mm de diâmetro externo Eu preciso mais ou menos dessa medida, né? Para poder usinar Mas eles vendiam no comprimento mínimo de 10cm E custa, onde eu preciso, só de 40 E eles estavam cobrando 360 reais Esse material de alumínio para a gente usinar Então agora eu estou buscando a alternativa de aço Para saber quanto é que seria Alumínio, por ser mais leve Seria melhor, mas como é um peso bem concentrado ali, né? Não tem tanta inércia, assim A vantagem também não seria tanto maior do alumínio Mas vamos ver o que cabe no nosso bolso, né? Pessoal, não sei se vocês lembram Mas a prensa estava vazando muito óleo, né? Um dos locais de vazamento era aqui, no acionamento mesmo Então a gente viu que esse anel de raspagem aqui estava muito danificado Ele está aqui, ó Tem mais dois O-rings aqui, um pequeno e um grande Que fica lá em cima Também a gente comprou, comprou tudo duplicado Que é uma peça muito barata E a gente já fica com a condição de reparo mais fácil Não precisa ir lá no centro Então galera, mais uma tarde aqui Ontem a gente comprou as peças Hoje de tarde Estamos aqui de volta para colocar solda nessa estrutura Como vocês viram no vídeo passado E assim, da continuidade do cálculo do centro de gravidade Da altura do centro de gravidade Beleza? Vamos meter solda Deixar o carro sobre as rodas E voltar os equipamentos para cima dele Para que a gente faça a nova pesagem Com a inclinação E a gente destrinchar esses cálculos juntos Beleza? Se liga no vídeo aí Tudo soldado Barrinha da convergência aqui adicionada Coloquei um parafusinho aqui na ponta Do 40x20 Soldei Cara, tá muito feio, né? Mas é só para a gente ter É um gabarito só para pesar aqui o carro Ter a roda fixa, tá? O carro está levantado A roda está livre A outra também Aqui a pinça que está solta E é isso Vamos trazer a balança Colocar aqui embaixo Colocar a balança lá na frente E começar a colocar As peças de volta para o carro A boca do tubo Barão aberto aqui Spoilerzinho de como vai abrir o capu Balanças já posicionadas Vamos continuar Abastecendo aqui o carro Vamos tirar o banco de madeira Voltar os dois bancos da Spark Que a gente tem de referência, né? Já botei o trambulador Os cabos E vamos dar continuidade aqui Vai ser um desafio Colocar só a carinagem traseira Mas vamos tentar A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 fazer a nova leitura com essa inclinação de 10.3 e a sobremesa que a gente teve, infelizmente eu vacilei, quebrei o parabrisa, infelizmente em torno de 600 reais, mais ou menos aí perdido, se você tem uma revendedora de parabrisa, faz parabrisa e quiser patrocinar, entra em contato com a gente, que a gente está aceitando um parabrisa desse, é do Peugeot 408, na época que a gente começou a modelar, lá em 2010, foi o parabrisa que a gente viu no mercado, disponível, escolheu pegar um já do mercado, ao invés de construir um, então é isso aí, estou aceitando patrocínio, quando chegar lá na etapa, lá da frente, que eu voltar para colocar uma série I, eu vou precisar de um parabrisa desse, agora eu não estou precisando realmente, mas aqui cumpriu a função para pesar, achar o centro de gravidade, vamos fazer a leitura aqui, com o carro inclinado com 10.3, 236, roda traseira esquerda, 276, roda traseira direita, beleza? Então pessoal, o trabalho braçal finalizado, tivemos um prejuízo material ali, mas coisas da vida, acontece, só acontece com quem sai de casa para trabalhar, para tentar fazer algo diferente, é que acontece esse tipo de coisa, mas os benefícios foram muito maiores hoje, a gente vai finalmente achar o centro de gravidade e poder entrar no desenvolvimento da suspensão, foi difícil, mas valeu a pena, bora trabalhar um pouquinho a cabeça para achar a altura do centro de gravidade, vamos para o quadro. Pessoal, e se tiver alguma dúvida sobre o projeto, já comenta aqui embaixo, se você ainda não deu like no começo desse vídeo, dê o like agora, meu amigo, é muita transpiração, precisa derramar muito suor para conseguir fazer um carro desse, da maneira correta, que a gente acha correta, com os artifícios e equipamentos e mão de obra que a gente tem disponível, e é isso aí, continua no vídeo, que o sonho não para, bora! E aí